Nesse caso aqui apresentado na Delegacia Regional de Sandinês, vem uma lição aí que a pessoa tem que tomar como exemplo. Hoje eu vou explicar essa história aqui. É o seguinte, o Renato aqui, essa figura aqui, o Renato Costa, de 18 anos, ele é morador de Satubinha ou do povoado lá de Satubinha? Povoado. Povoado de Satubinha. O Renato disse que ele estava numa festa, numa zona lá, no maior... No maior... E viu um cara lá se gabando, olha lá, de dinheiro, de propriedades, né não? Como é que foi? Ele estava se gabando lá, dizendo que ela tinha comprado no terreno de 70 mil em Satubinha, aí ela tinha gastado mais de 30 mil na casa e tinha mais de 100 mil guardado em casa. Aí o Renato disse, quero uma parte desse dinheiro. Se o cara está se gabando que tem, eu também quero. Aí o Renato foi lá, entrou na casa. Como é que tu entrou na casa dele? Rapaz, na porta da cozinha tem uma janelinha de frio pequena, aí eu arranquei uma parte de baixo e passei pra dentro. Tinha alguém em casa? Tinha não, estava com um festejo no Canela. E ainda estava no festejo? Estava. Gastando o que tinha? Uhum. E tu? Eu saí de lá e vim fazer o corre. Aí o Renato entrou lá e disse, procurou, procurou e conseguiu sair com uma quantia em dinheiro. Sete mil e quanto? Sete mil e quinhentos. Sete mil e quinhentos reais. E ia fazer o que com esse dinheiro? Rapaz, acho que eu ia estourar ele por aí, nas farras. Nas farras. É. De boa, foi fácil conseguir? Foi fácil conseguir, agora o difícil é sair de onde eu entrei. É, rapaz, está aí. O Renato aqui disse que entrou, pegou o dinheiro, porém, o difícil é? Sair de onde eu estou. Sair de onde ele está, porque foi preso, foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Sandinês, foi apresentado e, claro, vai ficar um tempinho aqui porque foi pego em flagrante. E o dinheiro está onde? O dinheiro já está com ele já, os caras também tiraram e entregaram para ele. Conseguiu gastar nada? Nada. Não deu tempo? Não deu não. Tu foi preso assim, logo depois que tu entrou, passou quanto tempo? Não, eu fui preso no outro dia numa festa. Ainda não tinha gastado dinheiro? Não tinha não. Eu fui para o jogo, aí o jogo media para a tarde, quando deu cinco horas, vamos bater lá. Na hora que eu ia descer em casa, que era para buscar um malote para me estourar na folia. Mas não deu certo? Não deu certo. Chegaram logo e não está na história não, só rogando dentro do camburão e trazendo. Olha, o Renato foi preso. Já tem passagem, né, Renato? Tem uma. Um parceiro lá em Breja de Areia roubou uma moto lá e eu lazei mais ele aí. Aí fui pego. Roubo de moto, um parceiro dele aí, ele confessou aí que entrou na casa, pegou realmente o dinheiro e agora o problema agora é ele sair de onde ele está. E ele sabe, ele é consciente disso, por isso o Renato foi apresentado e agora vai ficar à disposição da Justiça.